Meus queridos irmãos, pais do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. Para nós é um prazer você estar aqui para falar sobre um tema bem curioso dentro de Malaquias capítulo 3, mais precisamente no versículo 11, onde Deus fala para toda a nação de Israel sobre o fato deles não trazerem os dízimos para a retribuição e a manutenção da obra do Senhor para com os levitas. Dentro de um contexto da lei para a nação de Israel, Deus os chama de roubadores ou ladrões. Pelo fato deles não trazerem os dízimos, estão dando prejuízo ao andamento da obra de Deus. E Deus permite até que ele seja provado e diz também que ele repreenderá por causa de vós, no versículo 11. Vamos ler o que diz o versículo 11. Provar a Deus nesse sentido é como se Deus dissesse, quando vocês são fiéis à aliança, quando vocês são fiéis aos mandamentos, vocês provarão da minha fidelidade. E se o meu povo, ou seja, a condição, ou seja, voz semelhante a esse texto, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então se esse povo se arrepender, buscar Deus, deixar os seus maus caminhos e obedecer a lei de Deus, Deus fará com que venha chuva, ou seja, prosperidade, aquilo que Israel precisa para a sua subsistência. Mas, o que é o devorador de Malaquias capítulo 3 e versículo 11? E como tentar mesmo nesse contexto da lei? Como podemos, já que as finanças também estão no Novo Testamento, e que a necessidade da igreja também fala de uma necessidade de ofertas e dízimos, como aplicar a questão do devorador ou do prejuízo financeiro no Novo Testamento? Fica conosco até o final, pois nós veremos isso. No vídeo anterior, que eu convido você a ir nele e assisti-lo, nós falamos sobre o contexto de toda essa maldição sobre a casa de Israel, dentro do livro de Malaquias. Falamos sobre a lista de pecados, tanto da nação como principalmente dos sacerdotes, e o sentimento de Deus em relação a Israel, e o de Israel em relação a Deus, e a sua cegueira espiritual e falta de discernimento. O título do vídeo é Quem Não Dizima é Ladrão? Ou Quem Não Dizimar é Ladrão? Vai lá, assiste o vídeo, porque ele está relacionado também com este vídeo atual. Dentro desse contexto de retorno do cativeiro, por eles profanarem o nome santo de Deus e não obedecer todo o mandamento da lei de Moisés, Israel vivia em maldição. Israel estava cambaleando, através de Zorobabel, Neemias e Esdras, voltando para a reconstrução de toda a nação de Israel, de toda a liturgia, das leis civis. Deus está trazendo o seu povo de volta. Porém, Israel está sem entendimento, sem discernimento, achando que não se deve fazer mais a vontade de Deus e nem a obra de Deus. E Deus explica, usando a Geu, que por causa disso vocês só têm prejuízo. A necessidade deles viverem, deles plantarem, estão tendo prejuízo dentro daquilo que eles precisam. Veja o que diz os textos da maldição e da bênção em Deuteronômio capítulo 28 e a condição de Israel nesse contexto. Deuteronômio capítulo 28 e versículo 38, o texto diz Lançarais muita semente ao campo, porém colherais pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Isso é confirmado no livro de Ageu. Eles plantam muito e colhem pouco. Deus está aqui aplicando a sua palavra, sendo fiel à sua palavra diante de uma nação que é rebelde, que é desobediente e não quer aprender a ser fiel à lei de Deus. Em Joel capítulo 1 e versículo 4 também é citado esse devorador. E o que é esse devorador? Simplesmente é o prejuízo na lavoura. O prejuízo com os animais, com os gafanhotos, que vem e destrói toda a plantação. O gafanhoto também é usado como analogia aos exércitos dos inimigos que vêm como gafanhoto para também destruir Israel. Então a desobediência de Israel não atinge só a lavoura. A desobediência de Israel faz com que eles pelejem contra os seus inimigos e não obtenham vitória. Vocês podem ver muito isso no livro dos juízes. Quando eles clamavam a Deus, se levantava um juiz que dava vitória a eles. Mas quando eles passavam a ser desobedientes, os inimigos venciam novamente. Isso significa que a nossa fidelidade diante de Deus, a nossa maturidade e o nosso crescimento espiritual nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pois precisamos vencer o nosso eu, o nosso desejo, a nossa carne, a fim de compreender e fazer a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus tem paz e tem felicidade. Se nós contextualizarmos esse período dessa dispensação da lei e de Deus falando para com Israel sobre ser ladrão, sobre repreender o devorador, então nós temos que interpretar de forma literal, porque essa é uma regra básica do texto. Então a interpretação aqui é literal. Os gafanhotos, os animais, estão destruindo a lavoura de vocês e dando prejuízo. Mas se vocês obedecer os mandamentos, ele repreenderá o devorador. Não há espaço aqui para uma interpretação sobrenatural que o devorador se transformou em um espírito maligno que devora as suas finanças. Porém, não podemos deixar de lado o considerar que algumas atitudes nossas faz com que haja prejuízo financeiro e prejuízo em muitas outras áreas. Nós iremos pontuar que ações são essas nossas que nos dão prejuízo nesta vida e dentro da nova aliança. Quando Deus fala sobre dismos e ofertas e se sacrificar dentro da palavra de Deus, Deus está falando muito sobre nos ensinar a generosidade, nos ensinar a hospitalidade e nos ensinar a dependência de Deus e a gratidão que o possuidor dos céus e da terra, que é Deus, ele é a nossa subsistência. Ele não nos faltará. Ele quem nos conduz aos pastos e às águas tranquilas. Ou seja, Deus é quem coloca comida na nossa mesa. Todas as bênçãos vêm de Deus. Todas as dádivas vêm de Deus. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável também é a vontade de Deus. Não só para Israel, mas para todos aqueles que temem ao seu nome. Isso significa que considerando a igreja do Senhor e a necessidade da obra missionária, da manutenção da vida integral do sacerdote, ou seja, do ministro, do pastor, do pregador. Como a própria Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 9 e 14, que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E fala sobre honorário duplicado, ou seja, salário duplicado, para aqueles que trabalham no ensino e na palavra de Deus, citando os anciãos, ou seja, os presbíteros. São muitos os textos em que Paulo agradece aquilo que foi dado para ele e ele agora está cheio dos valores que foram enviados pelas igrejas e também da ajuda para os cristãos necessitados na cidade de Jerusalém. Então, textos para finanças no novo testamento, nós temos muito. E isso nos faz considerar a necessidade da manutenção daqueles que vivem empenhados na obra do Senhor. Foi trazido como modelo do Antigo Testamento os 10%, que no Novo Testamento se vê que as doações, as ofertas e a generosidade dos cristãos ia muito mais do que os 10%. E esses 10% foram colocados como um padrão de generosidade regular na obra de Deus para que não seja uma voluntariedade que tem dias que eu vou achar que não preciso dar. E o pastor que precisa de salário, as pessoas que precisam se alimentar não terão aquilo que é necessário para eles porque se é apenas voluntário, eu darei do jeito que eu quero e no dia que eu quero. Tanto é voluntário, tanto tem que ser por amor e de coração, mas também como um dever considerando a necessidade que a igreja tem. Então, aqueles que veem a obra de Deus e com amor percebem que a obra de Deus necessita disso, eles saberão o motivo pelo qual o dízimo pode ser aceito no Novo Testamento como um dever dos cristãos para manutenção da obra do Senhor. Mas o que seria ou quem seria esse devorador que traria prejuízo financeiro para aqueles que não dão o dízimo? Muito mais do que o dízimo, mas toda a questão da generosidade. Sabe quem é esse devorador? Somos nós mesmos. Esse devorador sou eu e é você. Quando Deus, nas Sagradas Escrituras, nos ensina, segundo Lucas capítulo 6, dá a qualquer que te pedir. E aquele que te pedir emprestado, não negues e não o tornes a pedir. Ou seja, não cobre. O Senhor fala sobre buscar primeiro o reino dos céus, fala sobre ajudar aquele que está com sede, sobre visitar aqueles que são necessitados, sobre olhar para as viúvas, olhar para os órfãos. Toda essa questão da generosidade e da bondade que deve ser aplicada na vida de quem é verdadeiramente cristão, de quem verdadeiramente nasceu de novo, faz com que, se eu não faço o bem, se eu sei o bem que devo fazer e não faço, eu estou cometendo um erro aí. E dentro desse erro, eu trarei prejuízo para mim. E que erro é? Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6 sobre o amor ao dinheiro. E ele coloca que o amor ao dinheiro traz males. E muitos se submergiram. Então o devorador também é o amor ao dinheiro. O apego, a avareza, o apego aos bens materiais me trará prejuízo tal que trará muito mal para mim, porque me impedirá de fazer o bem ao meu próximo. Veja como é interessante isso. Então ser avarento, ser suvino, apegado aos bens materiais, vai atingir a nossa generosidade. E nós não conseguiremos ofertar, não conseguiremos dizimar. Olharemos para a liderança sempre como pessoas que são ladrões e que roubam e que já têm muito dinheiro. E nunca poderemos ter essa graça e esse privilégio de sermos dizimistas e sermos ofertantes na obra do Senhor. Mas se você tem algum tipo de desconfiança ou acha que algum líder está roubando o seu dismo ou a sua oferta que você leva para a igreja, não se preocupe. Continue sendo fiel à igreja, fiel a esses princípios e creia no Deus que resolve os litígios, que resolve a causa e que dá o pagamento devido àqueles que profanam aquilo que é santo, aquilo que é sagrado e aquilo que é obra de Deus. Lembre-se de pessoas como Acã, como Ananis e Safira, como Eli, como Saúl e Esaú, como Demas, que amou esse presente século, como Balaão, como Geazi. Todas essas pessoas profanaram aquilo que é sagrado e, por causa disso, Deus visitou a existência de todas essas pessoas. Por isso que a exortação do Novo Testamento é não andarmos no caminho de Balaão, mas temermos ao Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o devorador. O pecado, o nosso coração, apego aos bens materiais, os nossos próprios desejos, as nossas ações que evitam nós abençoarmos a obra de Deus e abençoarmos um necessitado. Tudo isso que nos faz não contribuir com o reino é aquilo que vai devorar a nossa alma e o nosso coração a fim de não fazermos a vontade de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus lhe dê iluminação, entendimento das Sagradas Escrituras e certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que a Igreja está marchando triunfante na presença do Senhor Jesus Cristo e nós, a qualquer momento, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.